Depois da fiscalização da Vigilância Sanitária aqui na cidade de Araguari, envolvendo o PROCON Estadual e também a Vigilância Sanitária Estadual e órgãos do município, aconteceu ontem aqui no Ministério Público, às 15h, uma importante reunião entre a promotoria e várias entidades políticas do município. Participaram da reunião o vice-prefeito, Hélio Macedo, e o promotor de justiça, doutor Walter Shiguel Muriama. Foi feito um termo de ajustamento de conduta, onde ficou definido que o município vai fazer uma nova inspeção nos estabelecimentos que foram interditados e, caso estejam atendendo às normas sanitárias, poderão ser reabertos. Então, foi concedido o prazo para que regularizem a documentação. Mas, no que tange à questão sanitária, não foi concedido nenhum prazo. Ou seja, quem não estiver dentro dos padrões, continua fechado. Apenas aqueles estabelecimentos que atendem às normas sanitárias, às normas de higiene e que não tenham a documentação em dia, em relação a esses, é que foi dado um prazo para regularização. também foi firmado nesse termo de ajustamento de conduta, que o município deverá fazer uma estruturação, uma reestruturação em várias secretarias, justamente para viabilizar a regularização de toda a documentação desses estabelecimentos, além de ampliar os quadros da vigilância sanitária, para que o serviço possa ser executado de maneira, seja melhor executado. E houve, por parte do município, uma sinalização positiva. Eles se comprometeram em cumprir, dentro de um prazo, essas exigências.